E o que foda da maré na loira? Qual dessas bandas é a mais gostosa? Vamos decidir isso numa disputa Não perca o tempo, eu não perco a hora E a loirinha joga, vai jogando Vem jogando essa bunda na piroca Não para E a morena joga, vem jogando Vai jogando essa bunda na piroca Não para Joga a morena loira Qual dessas bandas é a mais gostosa? Vamos decidir isso numa disputa Não perca o tempo, eu não perco a hora E a loirinha joga, vai jogando Vem jogando essa bunda na piroca Não para E a morena joga, vem jogando Vai jogando essa bunda na piroca Não para E o que foda da maré na loira? Qual dessas bandas é a mais gostosa? Vamos decidir isso numa disputa Não perca o tempo, eu não perco a hora E a loirinha joga, vai jogando Vem jogando essa bunda na piroca Não para E a morena joga, vem jogando Vai jogando essa bunda na piroca Não para Joga a morena loira Qual dessas bandas é a mais gostosa? Vamos decidir isso numa disputa Não perca o tempo, eu não perco a hora E a loirinha joga, vai jogando Vem jogando essa bunda na piroca Não para E a loirinha joga, vem jogando Vai jogando essa bunda na piroca Não para E a loira E a loira A loira Não Hero Chameote as bestias E a такая O amor é uma bunda E a loira ジão meme